Essa é a palmeira laca. Gosto muito de usar ela por conta desses troncos vermelhos. Uma palmeira que dá um ar tropical, dá cor para o jardim, que eu gosto de cor. Mesmo quando eu tenho aquele jardim mais verde, com goimbé ou com ondulato, ela saindo do meio dá um toque bem bacana.